Salve amigos e amigas do meu canal do YouTube Mauro Vendros Clu Alpes Eu estou chegando pela RS 344 Que passa ali por Santa Rosa A terra do ex-goleiro da seleção brasileira Tafarel E estou chegando ao passo aduaneiro de Porto Mauá Que é um passo aduanado E portanto neste passo pode-se entrar na Argentina legalmente E legalmente trazer 12 litros de bebida 16 garrafas, 18 garrafas de vinho Além disso poder trazer 500 dólares em outros tipos de produtos e mercadorias Que não sejam proibidas As mercadorias proibidas configuram contrabando E as mercadorias legais acima da cota configuram descaminho Mas você pode entrar e sair e trazer legalmente os teus vinhos As tuas mercadorias dentro da cota Porto Mauá possui uma costaneira até que bem organizada E dá para perceber que eles estão melhorando os acessos e os locais de descanso E os miradouros que tem ali para você mirar, para você apreciar o Rio Uruguai Neste ponto existe uma balsa, na verdade são duas Que fazem a travessia de brasileiros no sentido de alba posse na Argentina E do lado dos irmãos para o Brasil Para entrar o brasileiro tem que apresentar a carteira de identidade Com até 10 anos de emissão Ou o passaporte Mais o documento do seu veículo No nome de alguma pessoa que esteja acompanhando a sua viagem Mas a carta verde Que pode ser feita Pode ser adquirida ali na cidade brasileira E tem a opção de fazer esta carta verde Por vários períodos Por 3 dias E por até um ano Sendo que 3 dias custa R$45 7 dias custa R$55 15 dias R$75 E 30 dias R$90 Se for fazer por um ano Custa em torno de R$500 R$500 Se os pais levarem filhos de menor Não pode trazer bebida na cota dos filhos de menor Tem que estar acompanhado pelos dois pais A criança, o pai e a mãe E ter identidade, certidão de nascimento Não vale para a criança Ou uma autorização de um dos pais que não estiver junto Registrada em cartório Além disso, as pessoas que passam pelo Porto Tem que pagar uma taxa de uso Como se fosse uma taxa de turismo De R$10 Que está sendo reinvestida Nas melhorias da estrutura da Costaneira E no Porto Para passar na balsa O pedestre paga R$15 Motocicletas R$30 E o carro R$55 Uma caminhonete com duas pessoas É R$55 Mais R$15 R$15, R$15, R$30 R$85 Para atravessar essa balsa Para o lado argentino Da Argentina para o Brasil É diferente Porque o proprietário é outro O detalhe interessante é que a balsa do lado brasileiro Passa cheia e retorna vazia E a balsa argentina faz a mesma coisa Vem para o Brasil e retorna vazia Eles combinam o horário certinho Das duas estarem atravessando o rio ao mesmo tempo Em Porto Soberto eles se dividem E cada balsa lá trabalha uma semana alternada Uma semana é a balsa brasileira E outra semana é a balsa argentina A travessia dura mais ou menos uns 10 minutos É bem tranquila Aqui passam carros e caminhões pesados Sem problema nenhum A travessia de Porto Mauá É realizada de segunda a sexta-feira Das 8h30 às 12h E das 14h30 às 18h Com saída a cada 30 minutos De cada lado Então uma balsa sai do lado brasileiro E outra balsa sai do lado argentino E vice-versa Domingos e feriados muda o horário Das 9h às 12h e das 15h às 18h É um horário mais reduzido Mas as vinotecas trabalham nos feriados e nos domingos Você pode ir lá e comprar os teus vinhos Nos feriados, nos domingos De segunda a segunda Vamos dizer assim Você pode buscar os teus vinhos lá nas vinotecas Eu vou mostrar a vinoteca La Costa E vou mostrar a vinoteca Sommelier Vinhos E vou deixar os endereços para vocês também A Costaneira é bem aprazível Do lado brasileiro e do lado da Argentina também Tem um parquinho no Brasil instalado para crianças Em forma de um navio pirata E bem protegido e seguro Para que as crianças não venham se sustentar É ótimo para levar a família Tomar um chimarrão para passar algumas horas Se divertindo, respirando ar puro Na beirada do Rio Uruguai O Rio lindo, o Rio maravilhoso É limpo, o local é divertido Com banheiros públicos limpos E bem conservados tudo E está melhorando Tem bastante sombra para ficar esperando a Alba Alça Apesar de que meia hora é bem rápido para se esperar É muito legal Este passo aduaneiro ali Entre Porto Mauá e Alba Posse da Argentina Tem alguns seguidores meus que estão me perguntando O que mais eu preciso levar Se eu for mais para dentro na Argentina O pessoal quer ir em Poçadas Quer ir em Barilote Então, eu já fui de norte a sul da Argentina Eu acho que eu viajei mais pelo país dos irmãos Do que no Brasil Fui a Salta, São Pedro Atacama O Mauacate O cara Fui a Ushuaia Duas vezes Foram 12 mil quilômetros E de volta Cada vez que eu fui Fui no verão Fui no inverno Fui a Barilote Fui a Mendoza Eles pedem que você leve Além da Carta Verde E dos documentos do veículo E a RG Ou passaporte Um extintor de incêndio Que não é mais cobrado no Brasil E lá também Se você não pegar um policial assim Muito braço rígido Eles não te cobram também Mas Mas tem que levar Dois triângulos Para o caso de um acidente Ou de troca de pneus Não pode ter o gancho do reboque Sem uso instalado no seu carro Gera multa Eu fui eu e o Darcy Rabuzki Darcy deixou o gancho Eles pegaram ele Foi em torno de 900 reais De multa Em reais Por causa do gancho Quanto ao cambão Eu somente levei uma vez Quando fui para Ushuaia É um ferro enorme Um ferro pesado Para você enganchar E puxar um outro carro Se está estragado Eles nunca me cobraram Eu nunca mostrei E não levo mais Aquele ferro pesado Que só atrapalha Só estraga o teu carro Então Um detalhe Nunca beba álcool Na viagem O motorista é claro Pois eles fazem O teste do bafômetro E a multa é pesada Se você for pego E der positivo O teu teste do bafômetro Eles cobram um kit De pontos socorros É uma porcaria Que não serve para nada Então eu faço Uma caixinha ali Boto umas ataduras Boto umas bandagens Boto umas coisinhas ali E pronto A hora que eles pedirem Eu mostro Um detalhe muito importante É Nunca transite pela Argentina Nas rutas Sem os faróis acesos É multa na hora Às vezes é bem complicado Ter que ir até uma cidade Pagar a multa Se tem um banco aberto Ainda mais essa E retornar E mostrar Para os policiais No ponto de controle Eu já fiz isso Eu não conseguia Nem pagar a multa Porque eu não tinha Que imprimir E não tinha conta Na Argentina Para poder pagar Uma pessoa lá Pagou para mim E daí eu pude voltar Lá no ponto da multa E provar Que eu tinha Quitado aquela multa Como eles tem Uma balsa na Argentina Que é a Argentina E a balsa do Brasil Que faz o translado Do Brasil para a Argentina Você paga diferenciado Dos valores Das bilheterias Para ida e para a volta Na volta da Argentina Adial da posse Para Puerto Mauá Se você tiver O carro Mais duas pessoas Você paga Cinco mil e quinhentos Pesos Que hoje Dá Setenta e cinco reais Se você tiver o carro Mais três pessoas Seis mil e quinhentos Pesos Noventa reais Carro e mais quatro pessoas Sete mil e quinhentos Pesos Cento e cinco reais E com cinco pessoas Também É sete mil e quinhentos Pesos Cento e cinco reais E se for passar a pele Chama-lhe peatone Peatonal Paga mil e cem pesos Dezoito reais Quando você der Se dá a balsa Vindo do lado brasileiro De Porto Mauá Você anda assim Em torno de uns Oitocentos Setecentos Oitocentos metros E tem cara Quando você sai assim Do Passo do Anel Da Argentina Se você for réper Você já bate Você já pecha ali Na La Costa Vinoteca Eu fui ali Na La Costa Vinoteca Tem três funcionários Que trabalham ali Pessoal jovem Pessoal de espírito Jovial Pessoal assim Muito legal E que te atendem Muito bem Você pode passar A pé rapidinho Facilzinho E voltar pra tua balsa Para levar os teus vinhos Para casa Então eu ainda Não mostrei Os vinhos Desta vinoteca Mas eu vou Mostrar para vocês Todos esses vinhos E eles fazem Dois preços Um preço Se você paga No dinheiro E outro preço Se você paga No Pix No Pix Eles dão Um desconto Muito maior No dia Estava Vão real Para 101 pesos E 70 centavos Mas hoje Já está Um para cem Então eles devem Estar trocando Fazendo a conversão Muito melhor Ainda para nós brasileiros Também tem a Vinoteca Sommelheiro Vinos Que eles Têm uma quantidade Muito boa De vinhos também Tanto quanto A La Costa Mas eles são Um pouquinho mais longe Você tem que andar Por exemplo A La Costa Mais uns 100 metros A esquerda E mais uns 50 metros A direita Dá uns 200 metros Ali do Passo Aduaneiro Então tem bastante A quantidade de vinhos É bastante grande Também a qualidade E a variedade Também é bastante grande Eles tem um site Que eles mostram Os vinhos Que eles vendem Também E eu vou deixar Para vocês O telefone Das duas vinotecas Para vocês fazerem As suas pesquisas E conversar Com o pessoal lá Então essas duas vinotecas Eu vou mostrar Para vocês Além dessa costaneira Maravilhosa Essa costaneira Que tem aqui Em Alba Posse Alba Posse Eu vi que não tem hotel Mas você vai Até Santa Helena Que está uns 12 a 15 quilômetros Dali Tem um hotel E tem um restaurante Muito bom Eu não fiquei Eu saí dali E no mesmo dia Eu voltei Para São Vicente E fiquei no hotel Do Seferino Lá tem dois mercados Passagem Pela Barca Dá 80 reais Para ir e mais 75 reais 80 reais Para voltar São 160 Se você for pegar Vinhos muito baratinhos De repente Você vai pagar 160 É o valor De uma caixa De vinho Então você Já não pode Pensar No valor Do vinho Aquele que tem Lá Para ser comercializado Lá Destas duas Vila Tec Um abraço A todos Pessoal Continuem Me acompanhando No meu canal No Youtube Eu estou mostrando Vinhos Os locais Para se comprar Vinhos E vou mostrar Também outros Produtos Que estão solicitando No meu canal Um abraço Tchau Tchau